Pronto, vamos lá. Tá nervosa? Não. Eu tô curiosa. Ficaria nervosa. Primeiro de tudo, foi tanta pergunta, tanta pergunta, que eu fiquei zonosa. Eu fingi que o doc não existe, eu apaguei a existência deles na minha mente e eu literalmente só lembrei dele hoje quando eu abri o drive e eu vi, ah, ele tá ali legal. Ignorei. De novo. Pronto. Teve muita pergunta. Algumas grandes, algumas, tipo, de uma linha. Algumas, tipo assim, algumas pessoas perguntaram basicamente a mesma coisa com outras palavras. Então, eu selecionei algumas. Não vai dar pra perguntar tudo. Já vi de antemão, galera. Sinto muito. E... nem das que eu selecionei, eu acho que vai dar pra perguntar tudo. Porque eu selecionei e deixa eu confirmar. foi um total de 279 perguntas. É. Eu acredito que não vai dar de perguntar todas. Não hoje. Sugestões foram 21. Sugestões que deram. Ou seja, assim, a interação no total foi 300 dentro do doc. 300. E... Só que assim, né, galera? Nem que eu quisesse muito, eu conseguiria falar todas. Eu tiquei 110. Um pouco menos da metade. Mas ainda assim, 110 é muita coisa. Pra que a gente pergunte tudo hoje. Então, a gente vai ver como é que vai rolar. Talvez seja em duas partes. Em três. Em 50. Talvez. Em 75 partes. Vem de em 2025 a gente termine. Existe essa possibilidade. E vocês vão ver muita interação da Maria Paula sem aparecer. Filha da Riara. Iara. Eu sempre falo Riara e eu não sei por que eu falo Riara. Eu considero que eu... É que eu considero que tem um H. É uma R. Muita gente fala isso. Às vezes eu tô no Uber e... Riara, Riara, Riara. Riara. Isso aí. Tipo assim. Meu nome é diversas coisas. Eu vou tentar começar leve. E leve de forma geral. Tá? Tá bom. Sei que manda, chefia. Emma Rao. Pelo menos assim que tá escrito. Perguntou. De onde veio sua inspiração pra história da Peixinho? Foi leve? Ela é leve. Ela só exige bastante do meu cérebro. Então não quero nem te perguntar as outras. cara, eu... 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 Quando eu tive ideia de Mais Parecidos era pra ser uma história bastante curta, né? Era, tipo, tinha 25 capítulos e, pô, ah, vamos fazer uma brincadeira aí, vamos tentar escrever um romance e tal. Algo que você nunca tinha feito. Exatamente. E quando eu comecei a escrever a Laura queria me falar alguma coisa e eu não sabia o que que era. E aí, escrevendo, a primeira vez que eu tive realmente o... Eu montei de fato o fato de ela ter sofrido um acidente foi no capítulo que ela vai no restaurante e aquela menininha para ela e pergunta ah, tipo, pede atenção, pede um autógrafo, pede uma foto, pede um abraço, enfim, o que seja. E foi ali que me deu um estralo, tipo, por que que a Lauren é da forma que ela é, sabe? Foi, ah, ok, por que que a mãe dela deixou a família, por que que tudo isso aconteceu. E eu basicamente escrevi a história da Peixinho dessa forma porque a Peixinho olhou pra mim e disse é dessa forma, se vira. E foi assim. E não foi muito eu que escolhi, não. Inicialmente a Lauren era uma pessoa muito mais tranquila, digamos assim, ela não tinha um passado tão traumatizante, né? Pesado. Pesado, queridos. Pesado. Certo. Muito obrigada, Emma, pela sua querida pergunta. Eu adorei. Eu gosto desse tipo de pergunta. Então vamos pra da Rosa. Como é seu processo de criação? Como você se inspira ao criar uma história? e uma pausa pra eu me pedir aqui uma caneta Maria Paula. Maria, minha irmã, pra mim. Eu não ia nem ouvir, então... É porque eu tenho que... Eu esqueci de pegar uma caneta e eu tenho que ficar aqui pra eu não repetir a pergunta. Porque tem... Muito. muita pergunta. É, eu tô escrevendo aqui, ó. Estou literalmente escrevendo os tópicos pra eu não esquecer também o fio da merada porque eu me empolgo. eu tô me empolgando aqui, eu tô me empolgando aqui. É. É. Porque eu já consegui ser roubada nesse caneta. Que bonitinha. Tá bom, então. Essa daqui, ok. E essa aqui, vai. Eu... sabe quando tu, tipo, assiste uma música e tu fica muito animada? Assiste uma música. Escuta uma música. não que, menina. E travou. A internet caiu. Por um segundo. A internet caiu. Voltou já, tá linda. Então, sabe quando tu, tu assiste uma música? Que foi o que eu falei quando a internet caiu? É quando, quando eu ouço uma música ou quando, sei lá, eu assisto um filme, eu costumo ficar muito animada. E, normalmente, o processo de escrita funciona com novas experiências. Tipo, tu passa por algo novo e tu fica muito criativo. É, é muito, isso é comum pra todas que voltar. É, tu ter novas experiências te causa muita inspiração. O meu processo criativo funciona, tipo, desde ver uma coisa diferente na rua, sei lá, uma pessoa atravessando a rua pode me inspirar. Assim como um filme surreal, tipo, Os Vingadores, que tem um monte de efeito especial e tal, também pode me inspirar. Mas, normalmente, o processo criativo por si só é um pouquinho mais complexo. Porque, sei lá, One Way Love surgiu com a ideia de fazer uma personagem principal que batesse de frente com o cara. Enquanto o projeto morte surgiu com toda uma teoria científica por trás, sabe? Então, o processo criativo depende muito do enredo. Não dá de, eu resumo, tipo, A, B, C, e nessa ordem, não tem isso. Não tem isso. Não é exato. Certo. Vamos uma mais de boazinha. Em qual das suas histórias você moraria? Quem perguntou foi a Mai ou Lizzie? Eu acho que Lizzie talvez seja... Eu sei quem é. Lizzie, sei quem é. Assim, se eu tivesse um dia inspirada, eu diria Projeto Morte, porque eu tenho muita curiosidade para ver como seria o fim do mundo. É meio loucura. Mas, no caso, você não moraria muito tempo, né, querida? Basicamente. Mas, se fosse para sentar e viver e passar por tudo definitivamente mais parecido. Itzimeli. Vamos com uma sugest... Não. Eu vou deixar as sugestões para o final. Vou, tipo assim, todas as sugestões que deram para o final, vou fazer as perguntas agora. É, tem algumas outras aqui. Essas agora, não. Tô curiosa. Tem muita. E, assim, teve muita pergunta bem legal, mesmo, assim, tipo, bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, muita pergunta, de forma geral, assim, que não dá para escolher todas. Infelizmente. Pode ser que, eventualmente, a gente venha responder, a perguntar e responder tudo, mas não em um vídeo. Por exemplo, eu acho que esse aqui está com, sei lá, quantos minutos, não sei. uns doze, eu acho, já. Tá. Existe alguma cena, trama da história, que você tinha certeza que escreveria desde o princípio e resolveu mudar totalmente em cima da hora? se sim e puder contar, qual? Essa pergunta foi da Isa. Tem. Tem uma. Eu não posso falar toda ela, porque eu justamente reescrevi ela, porque eu não concordo com a forma que eu pensei originalmente. Mas, é uma cena com o Peter, que eu mudei completamente a cena do Yacht. Ela não seria daquela forma, teria, o vídeo, isso é a única coisa que se manteve, mas a cena seria bem diferente e traria alguns gatilhos que eu decidi não colocar numa história que eu considero leve. Então, por isso, eu cortei toda uma parte do enredo. Enquanto isso, foi um plot enorme que eu cortei, eu decidi cortar e vai ficar lá. Eu gostei dessa. Essa é a pergunta da Estela. Lauren vai fazer amizade sincera com o pai do Jason? Eu gosto de perguntar que pega ela assim, ó. Eu sei a resposta e eu acho que vocês gostariam da resposta, mas eu não posso dar a resposta. mas eu senti uma coisa no ar. Estou deixando a dica aí para vocês, senti uma coisa no ar. Peguem, peguem quem quiser. Vamos lá. Tem algumas outras perguntas. Eu estou contando mais em MP, mas tem perguntas sobre algumas outras coisas também. Vou voltar depois, se dá tempo, né? Vamos lá. essa pergunta é da Kelly C. E ela perguntou como o Lauren e o Jason se sairiam no universo de Projeto Morte? E eu adorei essa pergunta. A Lauren não conseguia sobreviver se ela não tivesse que matar alguém. No caso, se ela conseguisse se manter num bunker, ela sobreviveria. Agora, se tu colocar ela para matar um zumbi já era, tá, gente? Ela morreria. Pronto. Tá? Ela morreria. Ela é a Chloe, mas mais parecidos. Mas o Jason sobreviveria tranquilamente. ele é bem frio da mãe. E então, pra mim, nossa, tranquilamente. Tranquilamente. Bem de boa. Como foi uma pergunta bem de boa, eu respondo bem rápido, eu vou perguntar outra da Kelly. Qual a celebridade crush do Jason e a da Lauren? A da Lauren é o Jensen Hala e é sobrenatural, né? Tem um capítulo que ela fala que ela tem um pôster dele na parede. Ela realmente gosta dele. Jason. Acho que ele é gato pra caramba, né, querida? Gato. Né? Gente, concorda com ela. Tá aí que ela pode. Curiosamente, a descrição, apesar de ser bem mais velha, é bem parecida com a do Jason, se vocês nunca pararam pra notar, sabe? Né? mais Jason. Assim, eu nunca parei pra pensar se ele teria uma crush. Mas eu posso dizer com todas as palavras que ele assistiu Transformers por conta da Megan Fox. Não estou dizendo nada. Não estou dizendo tudo. Né? Fica no ar aí. É. Pegou, pegou. Quem não pegou, eu sinto muito. A pergunta é da Júlia. Vai acontecer do Jason ficar com ciúmes da Lauren? Gente, se vocês soubessem a quantidade de cena dele surtando mentalmente que existe, vocês nem me perguntariam isso, porque apesar de a Lauren não demonstrar e não falar, não, estou com ciúmes, não, Jason, literalmente, ele poderia esganar uma pessoa viva por estar próximo da Lauren. Tipo, ele surtou diversas vezes. Olha ele com o Peter. Ele virou um diabo em pessoa. Ele é muito, não é que ele é muito ciumento, mas ele sente ciúme bastante. Né? É... Ana Beatriz perguntou. você sabe algo sobre o futuro da Emma ou do Peter? Pode contar algo para a gente? Emma, 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 cada um, você se fala? É, sim. E muita gente quer que volte a amizade dela com a Lauren. Sim, muita gente me pediu isso, eu já vi alguns pedidos, já vi gente comentando que queria um arco de redenção para a Emma e eu não me decidi quanto ao fim da Emma, eu tenho dois caminhos, tem um que envolve o arco de redenção, é algo que eu deixei em aberto e que vai ser respondido em mais próximos, algo que vocês vão ter uma resposta em mais próximos, já não vai ficar para o terceiro, mas para o Peter, o Peter não tem muita desculpa, gente, eu acho que uma pessoa que nasce sem caráter é um pouquinho complicado de mudar isso, sabe? Então, para o Peter, eu tenho só um caminho mesmo para ele, que eu espero que vocês gostem e que faça jus ao que aconteceu. Ficou no ar, né? Obviamente, eu acho que vocês entenderam que o caminho não é muito positivo. Bom, a pergunta é da K. K, é literalmente tem só um K, tá? Ok. a mãe do Jason e da Lauren estão juntas, né? Diversos pontos de exclamação. De, 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 eu não sabia que elas estavam juntas. Elas estão juntas, eu não sabia que elas estavam juntas. De exclamação, não, de interrogação. Eu não fazia ideia que elas estavam juntas também. eu não sabia disso. Entendi. Certo. Respondido, tá? Na verdade, tem mais de uma pergunta sobre esse tema aqui. Então, pode, pode parecer que eu não sei, mas eu sei o que vocês comentam, tá? Eu imaginei que essa pergunta viria. eu leio os comentários no te pede, gente. Da Lu, eu acho que é L, ó, fica aí, que eu não sei dizer, Off, dois pontinhos. o Jason e o Stuart já se pegaram, né? Acho que na broderagem não conta, né? Será? Será? Eu acho que conta. Será? Eu acho que conta. Tu acha que não conta? Vou perguntar uma da Ana aqui. A mãe da Laura e do Jason tem contato nos dias de hoje? Eu acho que é meio que uma, é basicamente a pergunta da K, só que em outras palavras, outras palavras. Se a gente puder pensar, não teria por que elas se conhecerem se não fosse por essa teoria de os dois estarem juntas, né? Porque não existe nenhuma comprovação na história, exceto a teoria dos leitores, de que as duas estão juntas, porque a mãe da Laura está com alguém e a mãe do Jason está com outra pessoa também. Essas teorias. É, fica aí, no ar. Vou voltar, ó, tô focando em M, em tudo que é da trilogia mais. Tem outras perguntas também bem interessantes. Se der, a gente volta nesse vídeo, se não, um outro de respondendo perguntas e é isso. Vamos lá. Uma pergunta da Mari. Não sei qual Mari, porque se não me engano, tem mais de uma, tá? Eu imagino que tem. É um apelido bastante visto no Twitter. Qual capítulo de mais parecidos é o seu preferido? Crie, crie, crie. Eu não tenho preferidos, eu não escolho preferidos, mas eu gosto bastante. Não é o preferido, eu só gosto bastante dele. Eu tentei passar pela noite, eu não sei o número agora de cabeça, mas eu gosto bastante dele. Insônia, né, querida? Bateu a insônia. É. É. Eu gostei muito de algumas perguntas da Cat. Não são todas focadas em MP, mas eu vou fazer, pra dar um quebrazinho. Casa, beijo, mata. Jason, Aiden, Aiden, eu nunca sei falar o nome do meu bebê, e Justin, de SD, barra ST. Eu mato o Justin, de SD, tranquilamente, sem nem piscar. Eu vejo o Aiden, Aiden, e eu caso com o Jason, obviamente, tranquilamente, é o Lauren que me perdoe, mas... Eu acho que você não chegaria a casar com o Nile, porque Gabi, não tenho certeza se ela deixaria pra contar a história, né? Mas tá tudo bem, tá certo. Vamos lá. De novo, pra você ver como não é mentira, uma variação da mesma pergunta. se hipoteticamente as mães de Jaurem, 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 seja como for que vocês pronunciam, falei todas as três versões, estiverem juntas, você acha que hipoteticamente isso iria abalar a relação deles? Hipoteticamente falando, eu acho que eles só teriam um motivo pra passar o Natal juntos. Achei tendência. Nem a Yaris brava pra ser. O pior que eu esperava é uma resposta bem, né, te conheço, cara, deixa eu botar aqui um negocinho pra carregar. mas é porque é assim, né, enfim. Eu sou muito vindo de spoiler, gente, eu sou muito boa. Exceto quando eu não noto que eu tô dando spoiler, né? A Lara fez duas perguntas aqui, Lara, que a Lia já respondeu, que é sobre o Jason e o Stuart. Stuart estarem junto, já terem se pegado e a possibilidade das mães estarem juntas. Vamos pra próxima. Essa pergunta é legal. É da Eduardo Miranda. A Lauren vai estar com o Jason fisicamente quando ele realizar o maior som, entre parênteses, ou frustração dele? Vai ser em MP2? Acredito que estejam falando da maior onda, né? Não, é a pipeline. mas vocês verão um pouco da pipeline em MP2 com a Lauren narrando, porque a narração é da Lauren. Então, eu direi isso. Pronto. Aí, respondido pra vocês. Ganharam o seu papelê. Não é, menina, saiu um, porque essa pergunta foi bem elaborada. Foi. aí, a Eduardo Miranda fez uma segunda pergunta. Quer dizer, ela fez todas, né? Todos os quadrinhos da pergunta ela fez. Mas eu selecionei só duas pessoas, senão daqui a pouco vão dizer que eu tô dando preferência. Gente, aqui eu não conheço nem ninguém, tá? O Jason vai estar com a Lauren fisicamente quando ela realizar o maior sonho dela, o maior sonho ou frustração dela vai ser a MP2? É uma ótima pergunta. É. Eu gostei dela, eu gostei da pergunta. Leia e saberás. Eu não posso responder essa, gente. Essa é bem capriciosa. Tem spoilers monstruosos no meio dela. Acabou de deixar algo no ar aí, né, gente? Então, preparem o kit de primeiros quatro. Gente, posso informar que eu de nada sei? Que é o relativo mesmo. Viu? É porque as pessoas não acreditam, tá? Só pra começar a conversa. Vamos lá. A Julia Alves. Ela fez diversas perguntas muito maravilhosas. Eu tô aqui sobre qual eu vou ler para você. Vamos lá. Primeiramente, que ideia genial. Você é, com toda certeza, minha autora nacional favorita. Agora, sobre a primeira pergunta. Você tem algum método, processo, para o dia que sua escrita não sai como esperado? Surtar. Aí pega e vai dormir. É basicamente o que ela faz. eu também escrevo livros e às vezes eu tô super engajada em tudo. Flui tudo certinho até que estagno. É a mesma coisa. Ela vai e dorme, meu filho. Acontece. Tudo que eu escrevo me estresse. Eu começo a questionar tudo que eu já escrevi também. E às vezes, mesmo sabendo que eu planejo para a história, não consigo avançar na escrita. Já aconteceu isso com você? Como você lida com isso? Bom, tá acontecendo nesse momento, né? Eu tô há um ano tentando trabalhar em mais próximos e não sai. Eu já falei disso publicamente, né? Então, mas é que varia muito da forma como a pessoa escreve. Porém, o que eu posso dizer é eu atualmente trabalho com prazos, né? De entrega e tudo mais. se querendo ou não, eu comentei até com uma amiga minha que também escreve, se tu escrever um parágrafo por dia, tu tem que escrever menos de um parágrafo quando tu tiver inspirada. Vai acontecer um dia, sei lá, um mês tem 30 dias. Se tu escrever um parágrafo por dia, em 30 dias tu vai ter 30 parágrafos, entende? Se tu fizer isso, tu vai ver que em um desses dias pode ser que tu escreva mais de um parágrafo. Pode ser que tua inspiração volte, porque tu olhou pra ela, segurou o pescocinho dela, esganou ela e disse não, amiga, tu vai voltar e eu quero que tu volte. Já aconteceu comigo. Quando eu tava trabalhando em Ender Poder e a Máfia, eu escrevi o livro, foi em três meses. É um período rápido pro tamanho do livro, mas considerando que eu já tinha fanfic, é plausível. Aconteceu comigo em Ender Poder e a Máfia e eu olhei assim pra, no caso, pra falta de inspiração, eu olhei assim pra ela, amiga, sinto muito, mas não vai rolar. Volta aqui a inspiração. E foi isso, sabe? Mas é uma questão de, às vezes, se forçar. O que eu vou dizer é, se tu escreve fanfic, no caso, não é profissionalmente, não se força tanto, sabe? É uma diversão. É uma parada que tu tá fazendo só pra se divertir. por mais a sério que tu leve, não se força demais, porque se tu levar a carreira de escrita mesmo, de escrever livros e publicar esses livros, tem muito mais pressão, sabe? Tipo, tu tem prazos, tu sabe que tu precisa entregar algo, ninguém é, não sei, infantil de achar que tu não tem prazos, tu tem prazos, entendeu? E por isso, se for fanfic, se for só pra diversão, mesmo um livro só pra diversão, leva de boa, sabe? Ah, não tá inspirada, beleza, assiste um filme. Pode acontecer que quando tu terminar o filme, tu vai estar super inspirada, sabe? Acontece comigo. Às vezes eu olho assim, não, não aguento mais, assisto um filme e eu fico inspirada, sabe? E acontece. E a inspiração é isso, sabe? Vem de criatividade, vem de tu procurar coisa nova e tem várias formas de lidar com isso, então, não tem uma forma, mas eu espero ter ajudado. É interessante que as pessoas, às vezes, pensam que por você não ter uma editora ou algo do gênero, não existe prazo, gente, existe. Existe prazo pra cada linha, pra cada vírgula, pra cada coisa. É um processo muito, muito detalhado e que cada coisa tem que estar no seu lugar. Mas, enfim, vamos para a outra. A Júlia tem mais algumas, mas eu vou pular, porque as delas são bem complexas, como você viu, e aí a gente vai estender e tem algumas outras perguntas que eu preciso fazer. E eu me empolgo, né? Eu começo a falar e eu... Mas é porque algumas perguntas pegam uma complexidade maior, outras nem tanto. É... Soiyama. Essa é a pergunta dela. Soiyama. 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 Ok. Qual foi a sua história que deu mais trabalho pra ser elaborada? Projeto Morte. Sem nem piscar. É a minha história mais complexa. Assim, a gente poderia amar pra pesados, as séries fit é pesada também, só que elas não são complexas, tipo, eu não preciso sentar e pesquisar teorias científicas pra escrevê-las, entende? Eu não preciso fazer isso. E com o Projeto Morte eu preciso, sabe? Eu sento e eu pesquiso questões científicas pra poder levar pra vocês o conhecimento, sabe? Então... E eu não gosto de biologia, tá, gente? Eu decidi escrever uma história baseada em biologia. Mas é isso. Gil, teremos personagens novos? Sim, mas são mais secundários mesmo. Os personagens principais da teologia mais já foram introduzidos. Ok. Veremos aqui. Letty. Não, Letty, eu vou deixar a tua pergunta pra depois porque é sobre outra história. Mas vai rolar, viu, Letty? Porque também sinto falta aqui dessa queridinha aqui. Sentiu-me indireta, hein? Sentiu, amiga? Todo dia eu te dou várias diretas. Relaxa. É verdade. É, gente. Já chegou num nível onde a gente nem nem fiz demais. Vamos lá. M. A pergunta é da M. Oi, Lia. Quando a senhorita vai construir a casa do Jason no Sims pra gente entender ela? Ponto de exclamação. Vixe. Eu tenho uma má notícia pra essa informação. porque eu tinha começado a desenhar ela e eu troquei o HD do meu computador. Foi. Ferrou geral e a gente entrou em um surto histérico. Vai dar certo, eu acho. Um dia. Eu perdi a casa, no caso. Só pra dozinho eu tenho que recomeçar ela de novo. Do zero. Caso não tenha ficado claro. Gabi com alguns muitos Ys. É uma pergunta que não tá focada em MP, mas eu vou fazer. Se pudesse viajar pra algum lugar nesse exato momento, pra qual seria? Entre parênteses ela colocou queria dizer que você é incrível e eu amo a sua escrita. Você merece todo o sucesso do mundo. Obrigada. Coraçãozinho coreano. Falando isso, eu iria para Seoul na Coreia do Sul porque eu quero comprar os álbuns do BTS e sair mais barato eu fazer isso. Indo pra lá. Capricornilno, né, querida? É. Você não querendo economia do dinheiro. E é isso, gente. Eu não iria, tipo, pra Miami, não iria pra, sei lá, Atlanta, não iria pra Los Angeles, eu iria pra Seoul na Coreia do Sul. É. Vamos pra pergunta da Rainara. Ela tem algumas perguntas bem legais, mas eu tô escolhendo uma agora. Gente, só pra entender de novo, pra vocês entenderem. São muitas perguntas, foram 300 interações. Eu tiquei 110, que seriam, tipo assim, prioridade, porque focaria na trilogia mais. Porém, nem das 110 a gente vai conseguir fazer agora. A gente começou a gravar meia-noite, pra vocês saberem. E a gente não pode estender muito, né, porque hoje é o quê? Quer dizer, agora é sexta, né? E a gente trabalha, tá, amores? É isso. Foco, vamos lá. Só pra deixar claro. Você já pensou no impacto e na mensagem que a trilogia mais causa e leva para as pessoas? E o que você gostaria de passar através da história? já, eu já pensei bastante. Eu costumo sempre ter um objetivo para escrever cada história minha, né? É por isso que, apesar do fim de Renor e Love, eu nunca modifiquei ele, nunca voltei atrás do que eu decidi, né? Pela mensagem que eu gosto de passar para a história que eu escrevo. e a trilogia mais em particular é uma história que ela é muito pessoal para mim, não pelo sentido de ter algo pessoal meu nela, mas ela é muito importante para mim porque ela sempre me fez me sentir muito bem, sabe? Ela me fez parar e pensar. A Yara está arrumando ali a roupa dela, fenomenal, está fenomenal, gente. se ninguém estava anotando até agora, agora estou. É, porque você é uma pessoa muito discreta, ninguém estava vendo, poderia estar mexendo nos papéis, mas conseguimos. Paga, viu, querida? É. Tenho algumas muitas perguntas aqui para você. Mas a moral da história da trilogia mais é cara, eu eu queria passar uma história boa que fizesse as pessoas se sentirem bem e entenderem que não importa qual a tua insegurança, não importa qual o teu problema, no caso da Lauren com insegurança, no caso da Jason com alerta de spoiler com as drogas. Tudo isso, sabe? Eu especialmente com sonhos, eu acho que eu queria passar uma mensagem nesse sentido, sabe? Ah, é possível tu superar as tuas inseguranças, é possível tu superar teus vícios e esses traumas e todo teu passado e essa bagagem que vem com isso e ainda assim tu realizar teus sonhos de uma forma que tu se sinta mesmo realizado, sabe? Que não seja ah, eu vou fazer isso porque meus pais querem que eu faça ou não, eu vou fazer isso porque ah, eu vou estudar medicina porque minha mãe quer que eu estude medicina, mas na realidade eu quero fazer tal curso e enfim, eu queria mostrar que existe um sentimento de eu tô com a palavra em inglês na cabeça é complement mas eu não consigo lembrar em português é no caso esse sentimento mesmo de alcançar algo porque é o teu sonho sabe? Eu queria mostrar como que ele funciona e como que a pessoa se sente e é por isso que eu descrevo tanto as competições da Lauren e é por isso que vocês vão ver bastante as competições do Jason porque eu acho que é importante pra quem nunca teve o sentimento sentir ele e pra vocês sentirem algo bom não sei se sentirem algo bom sabe? porque eu acho que o mundo tá cheio de tanta coisa ruim acho que é bom a gente parar e sentar e escrever algo bom alguma trilogia a mais muito boa pergunta e muito correto ah, eu não vamos lá a próxima é da IAS e ela botou entre parênteses e aí sou a Ciara esse é o tipo de amizade que eu arrumo na minha vida menina a possibilidade da Lauren regredir e voltar a ter problemas por conta das sequelas do acidente tem eita ficou no ar fiquei com medo vamos ter que conversar sobre isso tá querida deu um leve medo a pessoa que já né pensou dez vezes antes de de palpitação eu não levo palpitação claro é uma pergunta da Lígia qual é o seu personagem que tem mais características suas qual você mais se orgulha do desenvolvimento dele na história é só para a trilogia mais ou é para todas porque a resposta muda eu acho que essa pergunta em si é para todas até porque ela fez perguntas de outras histórias então acredito que seja para todas e se não for vai ser agora porque a gente definiu agora que é para todas quando eu estava escrevendo a primeira temporada de Sweetness de Delusion 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 Sweet Delusion é eu me sentia bastante próxima da Nick e naquele momento ela era a personagem mais parecida comigo mas isso era em 2015 2014 eu tinha 17 anos hoje eu tenho 22 né e hoje o personagem que eu me sinto mais próxima mesmo escrevendo curiosamente é a Isla de Trêmio Errado que a maioria não deve conhecer porque é uma história bem nova eu sinto uma live indireta e né tudo bem alguém não viu mas seguido aquela e o que eu mais me orgulho Nick a Nick é uma pessoa muito forte ele é a bichinha que sofre vamos lá essa pergunta é da Esté quantos filhos Jason e Lauren vão ter que a época que a época não sei pronto assim de todas as folhas que eu tinha eu consegui perguntar algumas eu consegui perguntar beijos boa noite querida né e agora eu vou tentar perguntar mais algumas coisas mais alguns vamos nos dar mais alguns minutos né vou fazer mais algumas perguntas variadas e depois vou para algumas sugestões que vieram que foram bem legais então e aí a gente parte é a dúvida não é porque a gente começa a a ver assim qual vai ter enfim rcb tá o título de mais três vai ser mais juntos e felizes pelo resto de suas longas vidas né tá quase por aí ai gente eu começo a rir a Yara sabe esse nome a Yara sabe o título por isso que ela tá rindo não eu tô rindo é porque dela foi a forma que ela perguntou foi tão tipo assim querida não me tomba pelo amor de deus clara eu li essa pergunta a primeira vez eu comecei a rir porque foi tipo pelo amor de deus confirma que vai ser isso é tipo isso me fala que não vai ter desgraça vou continuar na rcb porque a pergunta dela foi bem engraçada você pode falar um pouco sobre como vai ser a relação do jason com o tel e da lauren com o pai do jason esqueci o nome dele entre parênteses isso é ela falando né se ti vão ser amigáveis complicadas se vai haver reviravolta e tal antes de responder tu não esqueceu o nome é porque tu não sabe ele eu não divulguei esse nome ainda então obviamente eu esperei que alguém se tocasse mas todo mundo diz eu nunca lembro o nome dele e eu fico e gente não é porque ela me contou não é porque eu tenho tia aqui com detalhes rl prova viva já ganhei dela e algumas muitas vezes obrigada a Yara sabe mais informações de Ronald we love do que eu bom mas respondendo de fato eu acho que muita gente espera que seja uma relação ruim pelo pelo que tem nas fanfics trazendo agora a fanfic do Justin com o pai dele acho que as pessoas esperam por isso eu posso dizer que eu não quis fazer dessa forma é o que eu vou dizer pra vocês eu pensei em formas diferentes de introduzir essa relação Lauren com o sogro Jason com o sogro né mas acho que vocês vão gostar talvez não seja o que vocês estão esperando mas eu acho que vocês vão gostar pronto eu vou fazer a pergunta da Lully tá é muito a ver com Jowren Jowren é Jowren não sei Jowren Jowren pronto muito bem tirou a dúvida aí vamos lá Lully perguntou a primeira vez de Jowren vai ser no mais dois ou mais três eu tenho só dez anos gente eu só tenho seis anos como é que eu vim parar aqui menina eu parece que eu esperei a Maria literalmente sair né dez anos tchau querida pois é como que eu respondo essa pergunta a a realidade né amiga você não sabe é bom na realidade eu sei então eu não posso mentir pra eles né eu sei quando será mas eu não posso responder pra vocês porque tem um spoiler muito 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 gente vinculado a esse tópico então eu não posso responder isso é monstruoso é a Isa fez uma pergunta é segundo livro vai contar barra se aprofundar um pouco mais sobre a vida particular deles porque ainda tenho muitas curiosidades sobre as sobre as histórias ligadas às mães eu não entendi se ela tem curiosidade sobre a história das mães separadas ou enfim mas foi eu vou falar o que está confirmado né porque elas estarem juntas é uma teoria dos leitores eu nunca falei nada sobre mas uma teoria forte né porque eu vi tipo diversos comentários no dia desse sobre e aqui tem muita pergunta sobre isso é tipo assim nem sei explicar mas é muita pergunta sobre isso mas assim sobre a vida pessoal deles assim sobre essas questões vão ser mais falados sabe tem algumas pontas soltas que eu deixei de propósito que é justamente como uma série funciona né tipo tu tem o plot principal de cada livro mas existe um plot central de todos os livros da série e tu vai deixando pontas soltas que vão se completando conforme os livros passam e essas pontas soltas vão ser respondidas tem várias questões que eu trouxe justamente pra introduzir depois enfim trouxe pra dar uma resposta depois pra vocês entenderem alguma coisa e acho que em grande maioria assim essas questões pessoais como a história da mãe da Lauren com o pai da Lauren a história da mãe do Jason com o pai do Jason tudo isso como como eles lidam hoje né não necessariamente que uma das duas ou as duas vão aparecer na história mas isso vai ser mais tratado durante a história e a Yara acabou de fazer uma trança completa então eu vou perguntar mais uma vou fazer mais uma pergunta da Estela essa pergunta é Lauren realmente vai se mudar e as coisas entre ela e Jason vão ser iguais eu falei duas vezes em mudança uma delas foi na história mesmo que foi quando os caras encontram ela lá nos primeiros capítulos né que depois disso o pai dela comenta que talvez eles precisam se mudar e outra coisa foi que lembrei os leitores que o Jason é um surfista e a faculdade que a Lauren pode receber uma bolsa fica do outro lado do mesmo país né que acontece por fora porque a maioria dos leitores não tinha notado isso são essas duas possibilidades as duas não são duas mas mas existem elas existem só que elas não são problemas eu não vejo por que se preocupar gente Maria meu Deus eu precisava disso depois daquela outra lá doeu amiga que ela ainda não superei aquela sua resposta tá querida Karen Karen acho que é Karen que fala tá mas vamos lá esse segredo seria algo relacionado ao livro físico ela perguntou que segredo acho que surpresa bom na verdade eu acho que o vídeo vai sair depois que a gente ter liberado o cronograma né então eu posso responder isso porque a gente tá gravando antes de ter liberado o cronograma então pra mim é muito estranho falar sobre isso sem saberem mas na verdade vocês vão saber quando vocês verem esse vídeo então mas é que na verdade desde explica um pouco calma volta um pouco que a pessoa pode confundir nós estamos gravando agora hoje é 6 de novembro começamos a gravação no dia 5 e o cronograma vai sair quando virar pra dezembro e o vídeo sairá como vocês já estão vendo dia 23 3 não é dia 23 de dezembro 3 de dezembro 3 3 de dezembro falta amigo então aquele outro cronograma não acerta é errado peraí peraí gente vou ter que confirmar aqui lembra que são 3 vídeos né verdade tá certo é cancelei o rolê é dia 3 de dezembro então moral da história sobre a surpresa a gente tem várias surpresas vindo assim provavelmente vocês já sabem de algumas esse ponto em que o vídeo está sendo publicado né mas a surpresa que a gente comentou mesmo no no form é em setembro talvez antes eu comentei que eu tava mudando algumas formas de trabalho que a forma como eu tava trabalhando não tava mais funcionando né que eu tentei por um ano trabalhar e me forçar em trabalhar em projeto ó meu cérebro parou agora ó eu ia falar projeto morte e na verdade eu tô há um ano me forçando a trabalhar em mais próximos moral da história eu tô há um ano tentando trabalhar mais próximos e isso não tá andando não teve nenhum resultado eu tentei não foi gente não realmente não foi é porque é muito engraçado que as pessoas acham que é realmente tipo assim senta aí querida e digita e não é gente cada dia e assim eu digo como a pessoa que acompanha do outro lado sabe cada dia é um sofrimento por não ter conseguido por não sair nada então assim existe um tempo tanto que a gente chegou no momento que a gente parou e disse assim não, peraí se deixar o teu tempo ir não tá dando certo então vamos vamos tentar fazer dessa outra maneira aqui pra ver se vai rolar porque acho que vocês já conhecem ali há algum tempo elas se forçam muito elas cobram muito a fazer o que nem sempre é bom é interessante porque a gente ser determinada e ter um foco e um objetivo é importante em todos os quesitos da nossa vida mas em determinadas coisas acaba fazendo mais mal do que bem mental tudo afeta mas aí chega um momento que ela tava tão frustrada por não conseguir que a gente falou não, então vamos estabelecer assim e é o que tá rolando tá acontecendo tá funcionando tá funcionando até agora tá indo tá indo gente é é é moral da história foi quando eu fiz o cronograma de outubro novembro e dezembro outubro bem light só tinha dois lançamentos que eu nem liberei pra vocês não liberei pra vocês se vocês já tem acesso nesse momento que estão gravando já tem acesso por sinal eu acho que até já saiu alguma coisa que tinha deixado pronta pra conquistar os nossos créditos de outubro de outubro tudo isso tá sendo seguido bem certinho sabe nosso cronograma de novembro já tá fechado já tá tudo pronto com exceção de uma coisa que eu preciso fazer bem importante é e aí os cronogramas de dezembro que é justamente pra eu trabalhar pra eu tentar mudar a forma do meu trabalho sabe gente e é por isso a surpresa gente eu pensei beleza eu vou estar entregando pra vocês tantos capítulos de mais próximos mas como que a gente pode conversar sabe pô faz tanto tempo que eu não falo com vocês faz tanto tempo que a gente não troca uma ideia não faz nada de diferente então vamos lá e aí estamos aqui na surpresa que é este vídeo mais alguns outros e não é a primeira vez que a gente tenta teve uma outra tentativa meio falha galera a gente mais riu do que qualquer coisa aí a segunda tentativa ela dormiu essa daqui quem ia furar era eu aí me dopei ali deu certo voltei vamos lá Laurinha não é Laurinhas 2 talvez seja o user dela né quais são as melhores histórias que você já leu no Wattpad eu nunca li nenhuma história no Wattpad eu esperava essa resposta mas eu posso dizer que tem uma história no Wattpad que eu já li só que que é o filho do presidente então eu vou dizer que a melhor história que eu já li é a única que eu li então se vocês quiserem ler Gabriela Andrade amiga minha tá lá da mesma Laurinha né a pergunta dela quero muito escrever um livro me inspiro muito em você e sua escrita mas estou em um momento muito conturbado e com muitas responsabilidades tenho até alguns capítulos prontos como não desistir e também focar em um hobby que também é um sonho é uma pergunta bem profunda acho que a Yara saberia responder melhor que eu mas que ela sabe como é a minha vida mas pera é assim ó deixa eu dar um contexto geral pra vocês porque por mais que não aparente a gente trabalha queridos a gente zoa muito no Twitter mas existe um trabalho que as vezes essa daqui me manda uma mensagem eu respondo 3 dias depois as vezes eu mando mensagem pra ela dá 72 horas e ela diz oi tudo bom acontece gente infelizmente a vida adulta chega pra todo mundo né os boletinhos batem na porta as prioridades as necessidades as responsabilidades não é fácil mas assim quando se e eu acredito que isso é de forma geral e não só na escrita quando a gente tem um objetivo claro como você disse que ele não é só um hobby é um sonho também eu acredito que assim as coisas conspiram de alguma maneira porque eu acredito muito naquilo que eu falei com a lei esses dias o tempo ele ele acontece de maneira muito surreal sabe as vezes a gente quer muito a gente corre muito atrás de algo e diz poxa nada nunca dá certo poxa isso é óbvio que a gente tem que correr nada vai cair do céu tá a coisa não vai cair aqui sentada na sua perna e vai dizer eu cheguei aqui pra alegrar a sua vida não não é isso mas as vezes não é aquele teu momento de de como é que eu posso explicar sem parecer sem parecer chata mas é porque assim quando a gente tem tem o sonho a gente corre atrás a gente vai vai buscar mas se não acontecer naquele momento não tem uma fórmula certa pra ele acontecer não é tipo assim olha segue essa receitinha aqui do bolo o que vai rolar gente infelizmente na vida não é assim então as vezes se não rolar hoje tenta de novo amanhã vai rolar desistir não é uma opção se isso é aquilo que tu quer sabe porque olha a gente tá gravando a gente começou essa gravação acho que eram 11 horas da noite porque a Lia trabalha eu trabalho ela tem compromisso tem reunião isso e aquilo outro eu cheguei em casa eu falei Lia eu tô com tanta dor de cabeça eu acho que eu não vou conseguir gravar ela não amiga tudo bem ontem ela tava muito cansada e ela capotou e tudo bem também gente acontece acontece de uma coisa ser postergada porque o cansaço venceu porque o dia foi tão estressante que você não consegue pegar no seu celular e dizer pera eu vou fazer algo acontece mas não é porque hoje não deu certo que amanhã você não vai tentar de novo então você vai lá e tenta de novo a gente não ia mais gravar hoje quando deu uns 10 e pouco eu falei e aí amiga vamos ela falou vamos e assim é um pouquinho por dia um pouquinho mais um pouquinho hoje um pouquinho amanhã existe N coisas que acontecem que desmotivam seja externo interno mental tanta coisa vai fazer você querer dar pra trás e tudo bem você não ir pra frente naquele dia mas no outro dia tenta dar um passinho e depois mais um aos poucos vai rolar gente a gente não pode abraçar o mundo com as mãos mas dar pequenos passos pra conseguir dar uma volta nele dá rock e agora acrescentando a minha resposta que se compartilha da Yara eu acho que pra vocês não aparenta mas eu tenho muito problema pessoal eu tenho muito problema pessoal vocês não tem ideia e assim como a Yara tem sabe assim nossa todo mundo tem não é tipo a Yara tava super doente esse dia sabe a gente começou a gravar um dia deu problema e aí ela ficou super doente a gente postergou tudo sabe não tocando no assunto deixou se recuperar a gente volta não deu certo ontem que eu capotei foi fenomenal eu acordei a uma da manhã tipo gente o que que tá acontecendo ela contou amiga eu dormi eu falei ah eu percebi é então assim acontece sabe tipo tem dias que pô eu só quero deitar na cama e chorar sabe e mesmo assim eu paro não gente não eu não posso fazer isso sabe eu tenho 20 mentions de leitores surtando comigo e eu quero dar atenção pra elas sabe e tu se forçar só um pouquinho ajuda tem dias que eu não consigo tem dias que eu não consigo abrir o word hoje por exemplo hoje foi um dia que eu não consegui abrir o word por quê porque eu tava trabalhando em outras coisas em questões que eu não posso falar pra vocês em questões que eu tava resolvendo cair em questões do vídeo mesmo e em questões mas também que eu tava tipo no twitter com vocês sabe então é tudo uma questão tipo um passinho por dia sabe por exemplo amanhã eu sei que eu tenho que trabalhar em mais parecidos mas é aquilo que eu já comentei com vocês antes no meu caso por ser profissional por ter algo já acontecendo eu preciso fazer isso sabe é um negócio que tu precisa dar aquele passo obrigatoriamente tem dias que é tão pesado que a gente chega e a gente diz assim uma pra outra no whatsapp cara eu já tô cansada de reclamar chega vamos falar da techpix a nova filmadora a filmadora mais vendida do brasil e a gente zoa a gente brinca uma com a outra a gente fala sobre besteira pra esvaziar a mente pra que a gente consiga andar literalmente andar mas é tão estressante e as vezes a gente tá na semana daquelas assim ó essa minha semana essa semana foi puxada a Lia sabe que tinha horas que ela diz Yara tu acabou de voltar tu tá se recuperando agora dá uma pausa cara mas porque a gente tem compromisso a gente tem responsabilidade não dá as vezes a gente quer muito parar tudo e dizer assim meu Deus pelo amor de Deus mas infelizmente a gente tem que continuar e as vezes a gente fala um pra outra eu cansei de reclamar vamos falar de outra coisa eu cansei porque é normal gente é normal ter problema todo mundo tem meu problema não é maior que o seu seu não é maior que o meu cada um tem tem uma importância e uma relevância na sua vida só eu sei o meu problema só a Lia sabe o que o problema dela pesa pra ela só você sabe qual o peso do seu problema mas assim um pouquinho um pouquinho de cada dia e a gente vai pra algum lugar foi por sinal foi assim que eu escrevi em Poder e a Máfia em 2016 o livro tá escrito desde 2016 mas eu só lancei três anos depois gente desculpa mas é eu sou dessa Entre o Poder e a Máfia a Lia escreveu um tempo assim que a gente ficou a gente que eu digo algumas pessoas que que estavam envolvidas a gente ficou tipo como cara não não é verdade e mas o processo por trás do livro até ele ser publicado ai você segurou por três anos não amor você trabalhou nele por três anos porque escrever é uma porcentagem consideravelmente boa do do livro obviamente né porque sem ele tá escrito não tem nada mas todo o processo que tem por trás gente você não tem noção a Lia liberou a capa de pareceu mais parecidos vocês tem noção de quantos dias e quantos não essa capa levou vocês não tem mas eu acho que que pode rolar um print aí de quantos não na metade desse vídeo a gente pode gravar a tela vou ver se eu consigo cinco segundos cinco segundos pra vocês verem não não teve uma hora que a gente ia dizer pelo amor de deus pra onde a gente vai correr agora eu mandava uma nova foto assim gente pelo amor de deus diz que é ser sim eu não aguento mais sabe aí assim uma pessoa gostava eram fora ali eram mais três quando uma gostava aí você dizia hum acho que não aí a outra já dizia assim é realmente você comentou isso acho que não tava todo mundo pra chorar porque assim é muito trabalhoso envolve direitos autorais né direito da fotografia em si a fonte vocês têm noção de que até a fonte envolve é a edição não essa cor ela precisa ter uma cintilância maior mais pra cima mais pra baixo médio ali eu chego chegou um momento que eu disse não amiga toma arruma arruma essa parte aqui porque eu não aguento mais e tá tudo bem gente tá tudo bem você dar uma surtada tá tudo bem acontece é um processo muito longo muito demorado e assim eu surto em médio eu canhar umas duas ou três vezes por semana e tem dias que eu chego sempre ali eu digo assim amiga tem que fazer isso isso calma peraí peraí aí tem dias que ela chega e me manda 50 mensagens peraí que eu vou ler calma vou analisar e tá tudo bem a gente surta surta dá aqueles leves surtos no dia mas e passa e vai eu acho muito importante falar que tipo no meio disso tudo gente eu vou pra academia muito importante eu vou pra academia eu trabalho oito horas por dia mais uma hora de almoço eu durmo três horas por noite desculpa eu sei que vocês não gostam de saber disso mas tá nessa média e eu tenho problema pessoal sabe eu acho que autor se sente muito pressionado com isso porque tu tem que usar muito a mente tu tem que tu tem que desligar tudo que tá por trás tu tem que desligar tudo aquilo meu Deus isso tá acontecendo eu tenho que resolver isso meu Deus eu tenho que conversar com a minha família eu tenho que meu namorado minha namorada enfim sabe tu desligar isso é difícil mas todo mundo pode falar isso aconteceu uma situação agora agora ontem antes de ontem com o IPM foi agora e foi uma coisa que a Lia tava buscando o foco pra MP e ela simplesmente três horas gente pode não parecer mas três horas é muita coisa é meu tempo só é muita coisa três horas pode não parecer mas é muita coisa e aí foi três horas que ela parou batendo na tecla sobre essa situação tanto que ela aí chegou um momento que ela disse não amiga faz isso porque eu preciso focar nisso e aí beleza a gente foi lá e fez então eu falei com algumas leitoras dela pra ajudar nessa situação mas mas gente eu tenho uma filha então eu sou mãe eu trabalho eu administro eu tô tô num processo aí de decoração do apartamento né então eu tenho um milhão de coisas pra resolver porque eu planejava me mudar em dezembro já não sei mais se vai rolar então tanta coisa ao mesmo tempo e tá tudo bem um dia não dá certo às vezes um dia dá totalmente pra trás hoje mesmo eu me acordei já mal com dor de cabeça perdi o horário de uns dois compromissos que eu tinha pela manhã e falei poxa vai dar tudo pra trás porque se eu perdi dois eu vou ter que repor eles ainda hoje mas deu tempo de tudo cheguei em casa exausta com dor de cabeça e cheguei mas deu tempo e assim tentando encaixar uma coisa na outra estendemos né estendemos falei que era uma pergunta profunda a gente pegou bastante essa foi mas eu acho pra terminar só pra terminar eu acho que é pra vida sabe gente eu sei que eu tenho muitas leitoras que são só apenas leitoras não escrevem eu acho que a gente costuma arranjar desculpas pra não sair da zona de conforto é muito importante vocês terem isso em mente porque pra mim me dói muito eu ter que fazer uma reunião com pessoas que eu nunca vi na vida mas que podem me ajudar a realizar meus sonhos sabe pra mim é muito difícil eu sou uma pessoa muito fechada por mais estranho que se pareça eu sou muito tímida eu sou realmente tímida a Yara provavelmente tá notando que ela que ela tá tendo que levar um pouquinho a reunião a reunião a entrevista pra eu tipo falar porque eu sou um pouco tímida então tu tem que sair da tua zona de conforto pra realizar teus sonhos sabe e nem sempre isso é fácil e quando a gente tem problemas pessoais especialmente problemas pessoais grandes que a gente sabe que não dependem apenas da gente que tem muitas coisas envolvidas tudo isso a gente tende a arranjar desculpas a gente tende a dizer ah não eu não posso fazer isso porque minha mãe tipo ah minha mãe tá no hospital eu não posso eu tenho que dar atenção pra ela e nossa é uma situação horrível sabe é um problema pessoal super tenso mas pô tu tem como tu focar nos teus sonhos também sabe tu tem como parar e pensar não nossa eu consigo fazer isso sabe tu não vai conseguir escrever hoje mas tu vai conseguir procurar uma editora que talvez vá querer publicar teu livro entende tu consegue ir atrás dos seus sonhos entende aí eu tava viajando aí eu tava viajando me encarando não não é isso eu tava eu tava lembrando de algumas situações hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande gente o nosso celular é o nosso melhor amigo a Lia sabe o meu celular é a minha vida toda uma vez ele deu um bug e eu eu perdi duas semanas de tudo e a Lia disse assim amiga como tu não sabe a senha de tal coisa aí beleza passou não sei se acreditou não acreditou chegou hoje a gente aqui conversando mais cedo sobre outras coisas e eu amiga qual é a minha senha eu não sei eu fui atrás do que do meu celular meu celular tem tudo então assim às vezes a gente tá no meio de uma coisa poxa eu tô aqui tô resolvendo uma situação é um assunto delicado é um assunto assim que demanda de ter minha presença física eu não posso instalar mas eu tenho um arquivo aqui do meu livro eu posso enviar pra editora aqui pelo celular um e-mail que eu tô enviando pode ser a diferença de uma editora aprovar ou não pode ser aquela editora que vai aprovar teu livro ou não no meio de algum e-mail gente eu envio um e-mail entre o sinal fechado e eu ter que sair entendeu tipo assim eu consigo fazer uma uma transação entre um engarrafamento ou não assim são coisas que às vezes você acha que não mas faz uma diferença agilizou resolveu o problema eu encaminhei a situação hoje assim o teu celular ele pode te ajudar imensamente e outra coisa tenha um drive tá amigas guardem tudo com muita segurança pelo amor de Deus é isso tivemos problemas recentes com segurança né é e no caso de vocês terem leitores paguem o antivírus ok gente eu sou meio traumatizada com os meus próprios leitores porque vocês já tentaram entrar no meu computador é gente é isso que eu digo tivemos alguns problemas com segurança não é fácil coitado no meu twitter até ele sofreu vamos lá uma pergunta da Iaz não é a Iaz Silveira é outra Iaz que a Iaz Silveira o nome ela botou Iara Sonsa do lado acho incrível ninguém nem sabia que era eu que ia ler a pergunta tu pretende deixar a Laura em beber alguma vez? tem eu tenho um rascunho mental que eu não coloquei nos documentos de uma cena dessas mas eu ainda não sei se ela vai ser adicionada ok respondido gente como agora é 1h16 e eu e a Lia tínhamos um teto né amiga tínhamos um teto eu vou começar sobre algumas sugestões que recebemos tá não sei se vão sair todas mas algumas sugestões a Lully mandou a sugestão eu tô indo na ordem aqui de algumas coisas critiquei live no insta e joguinhos como complete a fala do personagem ou quem fala isso tipo as sugestões só pra quem talvez alguém esteja vendo o vídeo e não tenha tido acesso ao formulário as sugestões foi que a Lia pediu sugestões de interação o que gostariam o que vocês gostariam de ver como vocês acham que seria a melhor melhor forma de interação de o que vocês gostariam mais de ver nessa questão tá e é por isso que basicamente todas as sugestões vão seguir essa linha de interação mesmo certo responda querida por gentileza o que você acha dessa sugestão eu gostei muito eu adorei eu adorei a ideia de completar a frase e sabe eu já não gostei porque ela não vai me deixar jogar a Yara não tem graça de jogar com a Yara não tem graça eu me sinto injustiçada nessa vida muito difícil ser eu gente ela me bate nos joguinhos contra de I'm not in love não tem como deixar ela jogar quando tu passa a perna no próprio autor tu não pode me jogar entendeu tu não pode olha passar a perna uma palavra muito pesada vamos rever os conceitos vamos lá RCB tava pensando que seria muito legal se você criasse um canal no Youtube voltado para o universo dos livros aí você poderia fazer resenhas falar sobre seus livros seus livros faves e claro panfletar suas obras de arte acho que poderia ser uma boa para ter novos leitores e chamar atenção de editoras posso dar uma adendo aqui antes dela responder a gente já conversou sobre um canal para essa criatura mas talvez não voltado totalmente a livros porque fica querendo ou não um conflito de interesses né galera vocês entendem pro marketing não é tão bom o mais legal que pareça eu também não tenho muito tempo tipo vocês não veem mas atrás do meu computador eu tenho uma estante de livros e eu tenho mais de 160 livros nessa estante no momento 60 desses livros mais ou menos eu não consegui ler eu comprei eles recentemente mas eu não tenho tempo pra isso sabe eu ia ler eu ia ler eu ia ler amiga eu não vou gastar esse mês tá bom olha esse livro que legal 10 minutos depois amiga olha essa promoção não pelo amor de Deus eu preciso comprar vamos ler eu tenho gente eu tenho livro alguns livros a gente comprou igual inclusive né eu tenho um livro que tá lacrado lacrado assim ainda no envelope que eu nem coloquei na prateleira mas a moral da história do canal apesar de a gente ter considerado fazer e tal inclusive eu tenho alguns vídeos de testes pra isso que vocês nunca verão mas eu não tenho tempo por exemplo eu tenho livros aqui que eu quero muito ler de verdade eu queria poder sentar e ler eles mas eu não tem como fazer isso agora entende eu tenho que lançar mais próximos eu tenho que lançar aqui lançar amanhã pra vocês neste vídeo lançar amanhã mas no momento eu não tenho nada de mais próximos é gente gente tá nesse nível vocês tão vendo a gente rindo mas o choro no whatsapp é pesado é exato então assim eu adorei a ideia e eu queria poder fazer ela mas que nem a Yara disse tem toda uma questão de conflito de interesse e eu não tenho tempo pra isso sabe por exemplo eu não leio um livro enquanto eu estou escrevendo meus livros então por exemplo a gente ficaria três meses sem nenhum vídeo no canal entende três meses com sorte né porque três meses é meu recorde contra o poder e a máfia porque e tem várias outras questões várias outras questões até a questão de ler o livro se tem que tem que tem que ser uma leitura rápida pra lançar a resenha logo e fazer o vídeo é muita coisa ao mesmo tempo e enfim no momento não seria o viável ideal talvez depois de fazer alguns lançamentos que tem programados quem sabe quase que ela falou alguma data ou alguma informação que não deveria não falei não 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 eu ia falar eu ia falar quem sabe depois de mas foi é vamos lá sugestão da Nick L Nick com dois K's Mimo dois pontos um corte de capítulo ou mais talvez seja mais de um não sei mas isso já rolou já eu costumo fazer isso quando eu estou postando as histórias ou quando eu estou relendo o que eu estou fazendo agora vez ou outra esse vídeo vai ser visto no futuro então que nem vocês devem ter visto no passado eu enquanto estava lendo mais parecidos eu estava postando algumas cenas e comentando e surtando enfim assim que funciona mas mais que isso não tem muito o que fazer sugestão da Vívia quando publicar o livro faz um sorteio para os leitores e lives de bate-papo gente a Lia ela é daquele tipo de pessoa que ela só de pensar em ter vamos supor uma reunião com mais de uma pessoa ela tem um tremelique nervoso é sério vocês pensam que não mas ela é muito é porque eu não posso falar porque que eu digo isso com toda certeza mas enfim entendem confiem na Tiriara acontece mas eu tenho inclusive esse vídeo aqui eu queria que fosse uma live no insta mas o ser humano aqui ficou nervoso né ainda bem que não foi viu galera porque a gente já começou tanta abrobrinha abrobrinha por aqui abrobrinha falei errado é isso aí mesmo pra abrobrinha sim responde eu só seguimos a resposta ficou com que eu ludei mesmo tá bom que é LC com dois L's não tenho nenhuma ideia mas queria que ela me mandasse um beijo kkkkk foi tão Miss menina cadê a Maria Paula pra ver esse beijo é a Miss Ana Beatriz olha eu acho esse povo ousado Oi Lia não Oi Oi Lia primeiro eu viu tu é a segunda tu que lute então vocês poderiam criar ela tá morrendo eu fui embora eu fui embora me senti escuta é porque elas aqui elas já sabem quem é a cara de pau que vai fazer as perguntas não sei como descobriram mais então vocês poderiam criar um ticket virtual e distribuir pra alguns leitores ao rasgar o ticket poderíamos ter acesso a um capítulo novo da história ou de uma curiosidade só façam algo diferente de ticket porque peguei essa ideia da Camila Marciano kkkkk amo vocês eu conheço a Camila Marciano ela bem gente boa é é uma ideia legal é legal mesmo algo a se pensar não sei como seria feito não sei acho que no Wattpad não tem como fazer porque quando eu posto um novo capítulo né vocês sabem a notificação mas é algo bem má na verdade é a Yara tá pensativa é porque sabe que baixam os estralos né mas acontece Pri Pri mandou a seguinte sugestão bom eu sugiro um grupo em alguma rede social apenas pra leitores seria legal pra interagir com a nossa escritora maravilhosa essa eu mesmo vou responder tá Pri porque é porque eu quero tá bom existe um eu acho que a Yara vai responder melhor que eu existe um grupo chamado Charme eu sou muito charmosa licença só que assim esse grupo ele já vem de um bom tempo e tivemos algumas desavenças não desavenças é como é que eu posso dizer morreu 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 foi mas não é mais a gente falando de maneira clara a gente tenta manter o grupo ativo mas não não rola talvez porque não não se tenha tantos leitores que tenha tempo livre por assim dizer né já trabalham faz faculdade e isso realmente deixa bem inativo porém hoje 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 que eu tô dizendo é hoje 6 do 11 né eu não sei hoje o dia que vai lançar o vídeo temos um um grupo chamado leitura coletiva de MP esse grupo seria pra esse ser humano aqui né conseguir ler e ele não conseguiu não não conseguiu mesmo só fez eu criar um novo grupo mas a galera conversa a Lia tá lá eu tô eu apareço a cada 2 meses acontece mas tá tudo bem 2 meses eu digo oi gente vim só soltar uns mimos aqui pra vocês surtarem e vão embora também fingindo como se nada tivesse acontecido essa sou eu em todos os grupos tá galera acontece seja no Charme qual for o grupo então assim caso vocês tenham interesse de entrar no grupo chama na DM da Lia dá certo dá rock a gente não garante que ele vai ser ativo todo dia toda hora mas que vai ter uma interação vai certo agora também se vocês quiserem criar um grupo de leitores de grupo de leitores de vocês vocês fiquem à vontade pode rolar agora sim se vocês quiserem a Lia no grupo pode rolar mas o que tipo assim o que eu posso explicar o que vai ter é que não vai ser ela não vai estar sempre ali e o que o grupo que pode vir a ter alguma informação caso ela venha soltar é o de leitura coletiva que foi o que ela criou né ok é essa a resposta bem baixo eu peço e peço encarecidamente que vocês lembrem de não não repassem meu número gente por favorzinho eu já tive problema com isso eu entendo que vocês ficam animadas eu acho que nessa altura eu acho que nessa altura do campeonato nem é mais necessário solicitar algo assim né acho que a gente tem que ter um pouquinho de de discernimento de saber que tem coisas eu pelo menos eu odeio que repassem meu número odeio aqui onde eu trabalho com quem eu trabalho ninguém repasse meu número gente o número é uma coisa muito pessoal não é uma conta comercial é o seu número pessoal então no mínimo que você tem que fazer até passar pro seu amiguinho coleguinha do lado é dizer oi amiga fulano tá querendo teu número eu posso passar? pode não pode não é porque a gente tá num grupo que a gente tem propriedade daquilo mas eu sei que vocês entendem isso e que a gente nem precisa falar disso é só porque a gente gosta de reforçar galera eu sou chata mesmo a sugestão da Júlia nenhuma sugestão você interage bastante com a gente tem grupo de leitura conjunta viu? viu? como se vocês estivessem duvidando de mim acontece você está sempre no twitter e faz esses formulários kkkkk tá perfeito amo você eu tô com um ataque de renite por isso que eu demorei a responder mas que bom que eu gosto e fico feliz a sugestão da Kat fazer mata beija ou casa com seus personagens eu adorei isso eu também eu vou fazer eu vou colocar eu sei que a gente está fazendo as sugestões mas eu vou colocar essa pergunta aqui casa beija ou mata entre Gab Lauren e Nick eu mato a Nick coitada eu gosto da Nick mas eu tenho que matar alguém né que horror não vai tentar matar a Gab minha querida é então eu beijaria a Gab se o Aiden me permitisse e eu casaria com a Lauren deve ser muito massa sair pra nadar com ela cara e é isso a Lara mandou uma sugestão assim vamos ver se eu entendi certo você podia soltar uma frase aleatória do primeiro cap de MP já fiz isso gente é porque assim vocês tem que se tocar é muita dica solta literalmente tem bastante coisa por lá muita coisa vamos lá tem uma sugestão aqui que é que eu vou ler que é da Júlia Alves eu vou até coisar assim porque a sugestão é grande e aí né precisa enxergar eu ia falar em Contrinho mas lembrei que você mora em Santa Catarina se não me engano e eu em São Paulo kkkkk mas se tiver muitos leitores que moram perto de você seria uma boa depois da pandemia né sim gente por favor se cuidem obrigada mas gosto muito da ideia dos vídeos porque eu sinceramente não acompanho muito lives e não gosto muito de grupos no Whatsapp porque eu sou péssima com mensagens e acabaria quase nem interagindo no grupo talvez um grupo no TT porque não tem tanto que a obrigatoriedade quase inconsciente de ter uma conversa constante interação por stories no insta seria bem legal não sei se isso é viável ou não mas talvez criar uma página só para suas stories no insta seria bem legal daí todo o conteúdo de lá fosse manips trechos de livros dos trailers músicas que lembram a história e também daria para interagir bastante nos stories com enquetes brincadeiras não sei então tem bastante ideia tem bastante ideia eu acho que inspiramente ela disse para ter um insta voltado às suas histórias onde você faria toda a interação por lá e o outro talvez seja um grupo no TT e vídeos como esse que a gente está fazendo já que ela não gosta muito de whatsapp por ser constância gente esse negócio de ter constância em grupo no whatsapp vai dizer que balela ai mas eu vou me sentir perdida quando eu chegar na conversa se mete no mail e finge que está acompanhando e está tudo lindo gente ninguém tem que eu eu sempre e está tudo bem eu eu tenho uma eu não gosto muito de separar o instagram porque eu já tentei fazer isso não deu certo eu sou uma pessoa que não eu não gosto muito de rede social no geral eu acho que vocês já notaram que a única rede social que eu uso mesmo é o twitter eu tenho todas as outras logadas mas é para bonito e eu sei que eu preciso mudar isso para o instagram porque eu acho que é legal também essa interação com vocês e postar foto e tudo mais mas essas ideias tipo de citação e até trecho de música é muito legal gostei bastante questão de manip gente eu posto no twitter mas quando a gente começa a vender o produto tem uma questão de imagem é por isso que eu não posso colocar o nome do Justin nos livros é por isso que eu não posso usar uma imagem da Alexia Jorn que representa a Lauren na capa sabe tudo isso apesar de se não é que ela não possa usar o nome Justin pode claro obviamente não é um nome que está patenteado por aí e que vai remeter a ele se ela usar nome sobrenome realmente aí não poderia mas o que acontece como ela começou como fanfic vincula muito a imagem por exemplo tem muita gente que não quer ler MP livro porque o nome mudou a personalidade não mudou as características que ela inseriu no início agora continuam a mesma mas pela troca de nome as pessoas não querem então tem um cuidado da vinculação de imagem então a partir do momento que se tornou um livro ela posta a manip vincula vocês entendem? não que não significa que você não vai dizer é aquela fanfic que era do Jason não pode dizer gente não é isso mas na venda em si na divulgação oficial em si dela ela tem que ter esse cuidado muito grande sabe por exemplo é after né que é do one direction não é Paris pronto after todo mundo fala que é que a fanfic do one direction que veio do one direction mas em nenhum momento ela usou manip dele em divulgação de after entende? tem que todo mundo conhece como sendo mas ela 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 pessoa autora né não pode fazer esse vínculo sim entenderam? não tem nenhum problema vocês forçarem por exemplo mas eu não posso entende? eu ganho um processo vamos para a sugestão da Mariana eu sou uma fã portuguesa e que moro em Portugal eu amo essa trilogia e era incrível conseguir ler o livro pois quando sair não como aí e era incrível conseguir o livro pois quando sair como físico vai sair do 8pad a minha sugestão era que o livro deveria chegar a todos os leitores não só os brasileiros essa é a nossa sugestão também para todo todas as editoras que quiseram publicar MP viu queridos a gente quer no mundo todinho é algo que a gente pegou bastante na tua é mas depende muito eu estou tentando com toda a editora que eu tenho contatos sendo mais aberta possível com vocês gente eu não posso falar algumas coisas porque obviamente tem informações que não devem ser compartilhadas questão contratual mesmo assim é normal não tem nenhum segredo mas quando eu converso com as editoras uma das minhas primeiras preocupações é no que vocês me pediram eu estou falando isso o mais honestamente possível vocês não podem pagar um valor eu sei que vocês querem um livro eu tenho leitores de Portugal eu tenho leitores no Japão eu tenho leitores na África do Sul eu tenho leitores em vários países além do Brasil eu estou bastante ciente disso porque o Watchpad tem mais uma ferramenta que fala para mim de onde são meus leitores eu consigo ver onde vocês estão lendo é bem legal por sinal e tudo isso eu levo para as editoras quando eu estou conversando com eles eu já conversei com algumas editoras tenho contato enfim eu não sei até que ponto vocês sabem de algumas coisas quando esse vídeo sair mas creio que vocês vão entender algumas coisas quando esse vídeo sair e eu sempre levo isso para eles pode ser que algumas coisas não sejam não ocorram da maneira que vocês querem nem da maneira que eu quero porque a gente precisa atender todos os envolvidos eu preciso ser atendida assim como a editora tem necessidades a editora precisa se manter também assim como vocês tem solicitações então é tudo a gente precisa balancear todas as necessidades pode ser que a gente consiga vender em Portugal pode pode ser que a gente não consiga vender em Portugal pode mas isso é para sempre não pode ser que daqui a dois meses daqui a um ano a gente consiga levar para Portugal sabe então nada é ter um fixo quanto parece e nada é tão impossível tá gente é minha mãe costuma sempre dizer que o acordado não sai caro então talvez e se for muito do seu querer pode existir uma conversa com a Lia autora para ela te enviar diretamente o livro olha aí por que não isso é tudo uma conversa e só um adendo sobre as redes sociais que eu lembrei agora a gente teve uma conversa sobre as redes sociais vinculadas ou separadas lembra? há um tempo tu tinha aquele receio de ter a tua pessoal misturada com a com a gente é eu acho que uma das das coisas assim que a Lia bateu muito na tecla e eu concordo é que um cantor ele não tem uma rede social para o cantor e para ele por que que o autor teria que ter é é artista da mesma maneira e a gente tem que aprender a trabalhar as duas essências juntas de maneira que não faz nem para um lado nem para o outro e é por isso que as redes sociais não são separadas hoje foi uma decisão tomada em comum um acordo muito bem estudado tá queridos uns três meses estudando sobre o melhor ponto porque pode parecer que não gente a gente brinca muito a gente ri muito a gente zoa muito uma outra a gente às vezes não quer falar sobre nada a não ser sobre a música que a gente está escutando sobre as brigas em fandom mas a gente também trabalha e eu digo trabalho não só o lá fora eu digo entre si sabe de conversar e de e de indicar enfim e a gente está se estendendo e vamos para a outra sugestão da Esther minha primeira sugestão tudo bom vamos para a sugestão da Esther minha primeira sugestão é mais um pedido real eu não uso muito quase nunca Twitter então para mim fica muito mais difícil acompanhar o andamento e participar das coisinhas que você faz e que envolve seus queridos fãs então por favor use alguma outra plataforma agora sugestão de verdade quero muito me exemplar com sua assinatura marca as páginas personalizadas da trilogia e outras histórias suas EPM games com as leitoras também aqueles de enquete de stories no IG tenham várias ideias real referente as suas histórias adesivos relacionados à história e tal acho que só eu acho que eu tive um estalo uma ideia aqui mas esse é posterior não nesse vídeo eu achei bem legal tem algumas coisas que a gente precisa pensar um pouquinho mais porque a questão de rede social é bastante complicada porque existe um motivo também para eu ser tão engajada no Twitter eu não gosto muito de outras redes sociais mas querendo ou não no Twitter é o local que eu tenho mais contato com os leitores e que me permite mais esse contato mas é algo para a gente pensar eu gostei da ideia adesivos muito legal marca a página marca a página vamos deixar é e aí vamos para a próxima pergunta quem está mandando mensagem 1 e 50 da manhã 1 e 50 vai dar 1 e 50 da manhã trabalhar amanhã que é bom temos do mesmo jeito infelizmente deixa eu ver qual é a próxima pergunta gente tem muita pergunta não tem uma sugestão espera aí vai dar certo galera nem sei mais ela olha para mim ela ri eu não sei porque ela fez isso depois ela me vem falar ai que tua cara estava engraçada não é porque não é sabe que eu sou surtada e as coisas vêm na minha mente no meio do negócio inclusive eu estou achando que a gente vai ter que dar uma parada né amiga é 1 e 45 exatamente vamos para a última e daí fechou então fechamos então gente sinto muito não chorem tá a tia Yara volta vamos lá essa sugestão é da Mante e ela fala gostaríamos muito de brindes que viessem com os livros como marcas páginas ou até pequenos folhetos com curiosidades sobre a história e os bastidores do processo de criação e etc eu achei fantástico essa questão de um folhetinho tipo uma leve curiosidade eu gostei eu gostei bastante da cidade eu nunca tinha pensado nisso marca páginas ok é algo que a gente está considerando mas folhetinho que nós gostei muito né é gente são agora exatamente 1 e 46 da manhã nessa chamada que nós estamos a 2 horas e 28 minutos tá então assim algumas coisas vão ter que talvez algumas coisas cortadas a gente a gente sabe primeiro de tudo pode ser que algumas coisas saiam de contexto talvez vocês vejam tipo cortou e voltou porque tinha ficado muito grande e a gente está colocando talvez os melhores momentos nada do que a gente está falando aqui a gente sabe como é que vai ficar no final a gente vai saber depois que parar salvar tudo bonitinho essa foi a primeira gravação e graças a Deus deu certo depois de muitas lutas muitos dias de lutas dias de glória chegaram quase um mês tentando nossa primeira tentativa foi muitas gravações sim foi muito muitos dias e aí é engraçado no primeiro dia a gente se arrumou toda estou de pijama nesse galera estou de pijama também nesse casaco do frio do sul a minha criança apareceu não não porque não deixa ela aparecer toda descabelada mas talvez apareça a voz dela em algum momento mas não dá certo né gente real é a vida real aqui gente bom sem maquiagem eu ia passar mas eu não passei vamos fazer um balanço geral eu vou ser bem séria que quando eu peguei assim foram 11 páginas de perguntas 300 interações eu falei caramba é muita coisa gente tipo assim foram poucos dias que ficou online a gente fechou e não deixou aberto por muito tempo até porque a gente não sabia qual é que ia ser a recepção diante de tudo isso e assim foi um resultado muito positivo teve perguntas muito satisfatórias eu volto a repetir quem pegou pegou quem não pegou vê de novo pra tentar pegar porque tem muita coisa tem muita coisa no vídeo então assim eu gostei e você amiga? eu gostei bastante eu não esperava por nada porque a Yara não me falou nada então eu não sabia o que esperar então me subornar inclusive viu foi firme e forte mas foi nossa gente foi bem legal eu gostei bastante das perguntas pra mim é bem novo né então eu tô gente onde eu estou o que eu tenho que fazer mas eu tentei ser o mais mesmo possível pra vocês pra vocês verem como eu sou mesmo até no dia a dia assim como vocês podem ver a Yara é bastante aberta e eu sou mais séria que tinha eu juro que a cara feia não é cara feia pra ninguém tá é minha cara natural assim vale 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 ressaltar aqui que nesse primeiro vídeo é realmente a intenção foi perguntar mais de MP então talvez você tenha perguntado ai a minha pergunta é sobre RL não veio sobre a corte de gelo não veio gente não é que eu ignorei tá como eu falei no começo acho que eu falei no meio também o meu intuito nesse em questão porque temos um cronograma obviamente quando vocês estão vendo o vídeo o cronograma em si já vai estar saindo já vai ter saída vocês vão entender um pouco mas o meu intuito em si o nosso intuito em si é focar em MP nesse nesse mês na verdade né amiga yes nesse mês então é por isso que esse vídeo em questão ele foi mais focado em MP teve algumas perguntas ali que brincaram um pouco mais com a Lia algumas focadas mas foi focar em MP vai ter uma parte 2 isso a gente já tem certeza né amiga pela quantidade de interações que teve eu e a Yara estamos se sobrepondo nas palavras vai dar certo vai dar certo vai dar certo resumidamente teremos três partes para onde a gente vai abrir mais perguntas enfim para ir se respondendo cara se confrontando viu porque eu ia falar sobre isso existe uma grande possibilidade da gente abrir depois desse vídeo para mais perguntas porque vocês vão entender um pouco mais do conceito do vídeo e talvez queiram mandar outras coisas que não enviaram e é por isso que vai ser aberto novamente a segunda parte acredito que a gente vai continuar com essas mesmas perguntas que a gente já tem porque são muitas realmente são muitas perguntas e tem muita coisa interessante algumas repetidas como eu já falei mas tem algumas bem aproveitosas e um terceiro talvez com outras e quem sabe quantos mais podem vir a ter vai depender vocês terem gostado não terem mas no fim é isso é isso a gente já tem quase duas horas de gravação e vai dar pano para manga para editar tudo isso para vocês a ideia era fazer currida sem nenhum corte mas acho que vai ser impossível e é isso gente acho que fechou né acho que fechou espero que tenham gostado amigas leitoras e obrigada por participarem gente obrigada por me apoiarem principalmente eu acho que sem leitor eu não sem vocês eu não sou ninguém sabe então não chora não chora ai gente é isso goodbye tchau gente não sei que horas vocês estão vendo então bye bye bye